Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para apresentar mais uma novidade do nosso canal, os e-books, os livros eletrônicos Cálculo de ração total para vacas leiteiras em lactação Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia Então pessoal, o e-book é um livro eletrônico em formato PDF Onde você tem acesso às minhas aulas Eu tenho mais de 20 anos de ensino, pesquisa e extensão Então você pega a minha experiência Ah, mas isso aí não é só uma aula, é minha experiência É minha experiência como zootecnista, é minha experiência como extensionista É toda a minha bagagem técnica que está indo para você junto com esses e-books Não é só um livro eletrônico, é a minha experiência que está indo junto com você E você está comprando não o e-book, você está comprando a minha experiência como zootecnista Então esse é o e-book Cálculo de ração total para vacas leiteiras em lactação Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia E esse é o canal Portal da Pecuária Que tem por objetivo Que tem por objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional Através da informação Ok? Então esse e-book serve para você produtor rural Para você técnico, para você estudante Para você profissional, para você extensionista Para você vendedor, para você revendedor Isso aí é para você representante técnico comercial Isso aí é para você fazer treinamento de mão de obra O e-book ele vem ensinando como fazer uma ração Esse e-book vem ensinando passo a passo Como fazer uma ração para uma vaca leiteira Com as várias tabelas do NRC Então você pode simular para vacas com diferentes pesos Com diferentes produções de leite Aqui tem só um exemplo Vários alimentos Então começo com as exigências nutricionais das vacas Como calcular o consumo de matéria seca Exigências nutricionais Em energia, em proteína, em cálcio e fósforo Eu mostro os alimentos As análises bromatológicas Desses principais alimentos usados para alimentação De vacas leiteiras Então aqui tem só os alimentos concentrados Tem os alimentos volumosos Aqui eu explico como fazer um cálculo da ração De forma simples Explico o que é uma ração total Ok? Então eu dou um exemplo aqui de uma vaca leiteira De uma ração para uma vaca leiteira Então eu dou um exemplo aqui Como calcular a injeção de matéria seca Como calcular o consumo de matéria seca Tudo explicadinho de forma bem simples Aqui eu explico como calcular a exigência nutricional Aqui eu explico como calcular a relação volumoso-concentrado Ok? Faço os cálculos aqui de conversão de matéria seca para matéria verde Então é um cálculo explicando É um e-book explicando como fazer uma ração total para uma vaca de leite O que é uma ração total? É a ração que vem com volumoso e concentrado Então você pode utilizar vários volumosos Vários concentrados Eu explico como fazer a ração Ok? Explicando passo a passo como fazer essa ração Eu tenho certeza que vai auxiliar você Aqui eu explico também a parte viabilidade econômica Da suplementação Faço simulações de viabilidade econômica Ok? Então eu tenho certeza que esse e-book vai ser muito importante para você Tenho certeza que esse e-book vai atender a sua demanda Você produtor, você estudante, você técnico Manda um e-mail para mim Eu quero comprar o e-book Manda um e-mail para mim JGNZOOT Arroba JGNZOOT JGNZOOT 76 Arroba gmail.com Tenho certeza que esse e-book Vai resolver o seu problema Investimento muito pequeno Tenho certeza que você achava que esse e-book ia custar R$100, R$200 Não Apenas R$25 Manda um e-mail para mim É um material de primeira qualidade E você vai estar levando junto a minha experiência como zootecnista Ok? Você está comprando, na verdade, informação Que é o bem mais valioso que tem hoje Aguardo o seu e-mail Tenho certeza que esse material vai auxiliar na sua produção Manda um e-mail para mim JGNZOOT 76 Arroba gmail.com Eu sou o João Gonçalves Neto Consultor Sou dono do canal Porta da Pecuária O objetivo é levar informação de qualidade ao produtor rural Contribuindo, assim, com o desenvolvimento da pecuária nacional Um abraço E sucesso Sempre Sempre Um abraço Eu acho que ainda não sei o que eu tô eu